Afinal, quais serão os pokémons que encontraremos nos remakes de Pokémon Perla e Diamante? E é isso aí pessoal, bem-vindo ao Detona Geek, me chamo Felipe e vamos falar um pouquinho, eu sei que vocês, a gente ou você, adoramos falar sobre Pokémon Diamond e Perla que estão vindo aí nos remakes, o Brilliant Diamond e o Shiny Pearl e aí a Pokédex, um assunto tão debatido, com tantos rumores por aí a gente não sabe quais são os pokémons que vão vir, será que vai vir todos, será que vai vir só alguns Quanto será essa Pokédex? Porque no site eles disseram que vai ser a Pokédex original da região de Sinnoh Tá, mas aí surgiram várias dúvidas Essa Pokédex, ela vai vir desde o Bulbasauro, contando de Bulbasauro número 1 até o Arceus com mais de 400 pokémons Ou será apenas a Pokédex fechadinha de Sinnoh com apenas 150, mais ou menos 150 pokémons porque se for, vai ser, vai causar um grande barulho E aí ficou essa indagação, eu fiz muitas pesquisas com base no trailer, né? Eu fui olhar quantos pokémons mais ou menos teríamos na Pokédex de Sinnoh e mais ou menos 150 Nossa, seria pouquíssimos pokémons se a Pokédex fosse apenas de Pérola e Diamante Contando do Turchwing, com algumas adições de alguns pokémons de outras regiões que daria no total de mais ou menos 150 pokémons É bem pouco pra um jogo de pokémons Onde não é que a gente tem que capturar Tipo, que é referência da Saga Core, né? Ainda não se sabe, mas a gente acredita mais ou menos que Pérola e Diamante seja da Saga Core Há rumores dizendo que o competitivo vai continuar em Sword Shield que a gente vai poder transferir os pokémons dos remakes pro Sword Shield e o competitivo vai continuar no Sword Shield Então ainda tem muitas dúvidas em questão a isso E aí a dúvida era sobre a Pokédex, né? Foi ver toda a Pokédex E você vê no trailer aparece um Porygon Z usando um ataque bem no finalzinho do trailer E o Porygon Z, ele não faz parte da Pokédex de Sinnoh Aliás, de Sinnoh faz Não faz parte da Pokédex de Pérola e Diamante e sim de Platinum Então, dê uma esperança no coração de que a Pokédex também de Platinum que foi introduzida em outros pokémons, né? Em Platinum Vai estar junto, né? Com os pokémons de Pérola e Diamante E aí sim, vai dar um pouquinho mais de pokémon Um pouquinho mais de 200, se eu não me engano E aí já fica, né? Fica menos pior Porque o interessante mesmo E o mais desejado é que tivesse acessibilidade a todos os pokémons da Pokédex de Sinnoh pra trás A de Pokédex de Kanto, de Joutou, de Hoenn E a de Sinnoh, né? Fazendo um pacotão aí de uns 400 pokémons Então, era bem bom E outra coisa, um detalhe muito importante que ainda ninguém percebeu ainda Mas, olha só Todos os rumores dizem que as Mega Evoluções vão vir Lembrando que as Mega Evoluções elas também abordam pokémons da 5ª e 6ª geração Se a Pokédex a vir apenas da 4ª geração Então serão pouquíssimas Mega Evoluções Temos muitas Mega Evoluções Mas não ia ter Mega da Yancey Que é da 6ª geração Ia ter vários Mega Evoluções Que iam ficar de fora E isso dá uma desequilibrada no jogo Os pokémons que não entraram na Pokédex Que tinham Mega Evolução e não iam entrar no jogo E isso ia dar uma desequilibrada legal No competitivo, né? Das Mega Evoluções Principalmente Lupane Que é muito forte numa Mega Evolução E precisa de outros pokémons Mega Evoluídos Para dar essa equilibrada E aí, se não tivermos todas as Mega Evoluções Então vai ficar bem estranho Isso é uma coisa muito importante de se pensar Já que todo mundo fala que a Mega Evolução vai vir Muitas informações ainda estão para vir Na E3 Quando saiu a E3 Sai um novo trailer Que dizem Rumores dizendo que Vai vir na E3 Hoje eu também acredito que sim E como normalmente A Pokémon Company Ela se antecipa antes da E3 E lança já um trailer Um pouquinho ou uma semana antes da E3 Para quando for no dia da E3 Aí sim eles abordam o trailer E mostram algum gameplay Numa Treehouse Não sabemos se vai ser desse jeito esse ano Porque a Pokémon Tá muito diferente Dos anos anteriores Cheio de surpresinhas Que não estão sendo muito legais E aí quando vir o novo trailer Aí sim Possivelmente vão ter aparecido Outros pokémons no trailer E aí teremos bastante Da certeza De quais pokémons Estarão presentes Não precisa nem Eles revelarem De fato Qual vai ser as Pokédex Mas se tiver um pokémon Que esteja Fora da Pokédex De Sinnoh De Pérola de Diamante Ou então Fora da Pokédex De Platinum Se vir um pokémonzinho Fora dessas Dessas Pokédex Então já dá indícios Que podemos ter Uma Pokédex Completa O National Dex Da geração Da primeira geração A quarta Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse tema Quer ver outros temas Pokémon Pokémon Pérola de Diamante Animal Crossing Do Mundo Geek Dicas Não se esquece de se inscrever no canal Para não perder mais nenhum vídeo E eu espero vocês No próximo No próximo vídeo pessoal Bye bye